Salve família aqui do canal Pop It Sports Galera, para esta quarta-feira, dia 20 de abril de 2022 Selecionei 13 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira Beleza? A gente começa lá pela Itália Série A Jogo entre Udinese contra Salernitana Esse jogo rola 1h45 da tarde Bom galera, aqui eu vejo o time da Udinese levando uma certa vantagem Porque vai pegar nada mais, nada menos que o pior time do campeonato O time do Salernitana é o último colocado Diferente do time da Udinese que está ali na 12ª colocação É uma equipe que está em uma fase boa O time da Udinese vem ali de 3 vitórias seguidas E jogando em casa galera O time da Udinese de 5 partidas que fez em casa Venceu 3 partidas e empatou 2 A Udinese não perdeu nem para Lásio e nem para Roma jogando em casa Então dificilmente a Udinese vai perder aqui esse confronto Então a melhor opção aqui é o que? A Udinese para vencer jogando em casa Pagando 0,50 Outra boa opção Jogo de ambas equipes marcas Pagando ali 1,80 E um possível placar exato 3x1 para o time da Udinese Beleza? Pulamos agora para a França Liga 1 Jogo entre Mônaco contra Nice Esse jogo rola às 2 horas da tarde Temos um Mônaco galera Favorito né Porque o time vem embalado né O time vem de 1 empate E 4 vitórias consecutivas Vai pegar o time do Nice Que fora de casa atua mal demais De 5 jogos que o Nice fez Fora de casa ele tem ali 3 derrotas e 2 empates Né E o time do Mônaco ao meu ver é melhor tecnicamente né Porque tem ali Kevin Wolland Que é um ótimo jogador Tem ali também Ben Eder, Jean Lucas Golovinho Tem também ali Fofaná Né E acredito muito nessa vitória Do time do Mônaco Então melhor opção Mônaco para vencer jogando casa Pagando 0,83 Caso estiver com medo De um possível zebra Você pode pegar jogo de ambas equipes marcas Pagando 0,70 Beleza? E um possível placar exato 2x1 para o time do Mônaco Beleza? Pulamos agora para o Equador Liga Pro Primeira fase Jogo entre Independiente Del Valle Contra Deportivo Cuenca Esse jogo rola às 2h30 da tarde Bom galera Aqui eu não vou nem enrolar muito O time do Independiente Del Valle Para quem não sabe É uma das melhores equipes lá do Equador Né E mesmo vindo de derrota Para a Universidade Católica Isso não tira o favoritismo Do Independiente Del Valle Aqui nesse confronto não Né Porque jogando em casa é muito forte Né Então melhor opção Independiente Del Valle Para vencer casa Pagando 0,45 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e meio Pagando 0,85 E um possível placar exato 2x1 Para o Independiente Del Valle Beleza? Pulamos agora para a Copa da Alemanha Semifinais Jogo entre RB Leipzig Contra a União Berlim Esse jogo rola às 13h45 da tarde Lembrando galera Que é jogo único Né E aqui galera O RB Leipzig Muito favorito Né Porque vejam só a fase Que o time vem Né Já tem ali 4 vitórias E 1 empate Nos últimos 5 jogos Tá certo Que o time do União Berlim Até vem jogando bem Né Vem ali de 4 jogos Que não perde Só que se a gente For comparar os elencos Né Não dá para comparar Porque no time do RB Leipzig Tem ali André Silva Fosberg Poulsen Dani Homo Tem também ali Leimer Nkuku também Que é um ótimo jogador Né E o RB Leipzig galera Vai jogar em casa E com o apoio da torcida Né Então a melhor opção aqui É o que? Vitória do RB Leipzig Pagando ali 1.45 Outra boa opção Jogo acima de 2 gols e meio Pagando 1.75 E um possível placar exato 3x1 Para o RB Leipzig Beleza? Pulamos agora para a França Liga 1 Jogo entre Angers Contra PSG Esse jogo rola Às 4 horas Da tarde O time do PSG Galera Que nessa partida Tem dois desfalques Importantíssimos Né Que é Messi e Neymar Que não jogam Né Tem também ali o Paredes Que não vai poder jogar Mas mesmo assim Galera O PSG Vai continuar sendo O favorito Porque É um time Que com certeza Galera Deve contar ali Deve contar ali Com o Mbappé Verratti Gueyer Di Maria Tem também ali Draxler O Hinaldo também Né Tem Icardi Né Que com certeza Deve jogar a partida E eu não vejo O PSG Aqui perdendo Pra esse time Do Angers De jeito nenhum Né Até porque Além do time Ser inferior Tecnicamente Tá numa fase Muito ruim também Como vocês observam Então melhor opção Vitória do PSG Paga no ponto 50 Caso tiver com medo De um resultado negativo Você pode pegar Jogo acima De 12 gols e meio Paga no ponto 61 Beleza E um possível Placar exato 3x0 Pro PSG Pulamos agora Para Brecht Contra Lyon Esse jogo rola As 4 horas Da tarde Bom galera Aqui eu vejo O time do Lyon Levando uma certa vantagem Porque jogando Fora de casa O time do Lyon Não tem jogado Mal não galera Como vocês observam De 5 jogos Que o Lyon fez Fora de casa Ele não perdeu Nenhum jogo Né Venceu 2 E empatou 3 Né E vai pegar O time do Brecht Galera Que além de ser Inferiotecnicamente Tá numa fase Muito ruim também Né E na classificação O time do Lyon É o oitavo colocado Né Se ele vencer Ele se aproxima Ali do G5 E é um time Que tem melhores jogadores Né O time do Lyon Tem ali Em Cambi Lucas Paquetá Thiago Mendes Tem também ali Ao ar Tem Moussa Dembélé Também Né E a melhor opção Aqui galera Vai ser o que Vitória do Lyon Pagando 0.75 Outra boa opção É jogo abaixo De 2 gols e meio Galera Pagando ali 2.20 Beleza Já que o time do Lyon Dificilmente Tá fazendo jogos Com muitos gols E um possível placar Exato é 2x0 Pro time do Lyon Beleza Pulamos agora Para o Olympique de Marseille Contra Nantes Esse jogo rola Às 4 horas Da tarde Temos um Olympique de Marseille Muito favorito Galera Tá certo que ele vem De derrota Mas foi pra quem Pro PSG Né E o time do Olympique de Marseille Vinha embalado Né Jogando em casa É um time bastante forte Porque De 5 jogos Que ele fez em casa Ele só perdeu apenas 1 E venceu 4 Né Na classificação O Olympique de Marseille Tá num bom momento É o segundo colocado É um time que tem Ótimos jogadores Né Como Luiz Henrique Bacambu Tem também Aliander Dimitri Paete Que é um ótimo jogador também Tem ali Gerson Genduzi Camará também Né E a melhor opção aqui galera Vai ser o que? Vitória do Olympique de Marseille Pagando ponto 61 Outra boa opção Jogo acima de 2 gols Asiático Pagando ponto 47 Beleza E um possível placar exato 2x1 Pro Olympique De Marseille Beleza Pulamos agora para Espanha La Liga Jogo entre Osasuna Contra Real Madrid Esse jogo rola as 4h30 da tarde Bom galera Aqui a gente não tem nem o que falar não O time do Real Madrid Briga pelo título da competição É o líder isolado Se vencer Com o tropeço do Barcelona Né O Barcelona aí Acabou perdendo para o time do Cádiz Né O Real Madrid Praticamente coloca a mão na taça Se vencer aqui esse confronto E com certeza galera Deve fazer mais uma vítima Né Porque É um time que está Numa ótima fase É um time que tem Ótimos jogadores Tem ali Benzema jogando muito Vinícius Júnior Nem se fala Tem também ali Benzema Benzema eu já falei Né Tem ali Asensio Valverde Luca Modric Tem Toni Kroos Isco Tamavinga Que entra ali no segundo tempo Né Isso não é um time galera É uma seleção Né O time do Real Madrid Então a melhor opção aqui Não tem pra onde correr não É Real Madrid Para vencer jogando fora Pagando ponto 66 Outra boa opção Jogo de ambas É a equipe marca Pagando ponto 80 E um possível placar exato 3x1 Para o Real Madrid Beleza Pulamos agora para Copa da Liga Profissional da Argentina Jogo entre Talheres de Córdoba Contra River Plate Esse jogo rola As 7 horas Da noite Temos um River Galera Muito favorito Né Porque vai pegar o time Do Talheres de Córdoba Que além de ser inferior Tecnicamente Já vem ali De 3 derrotas seguidas Né E o time do River Plate Tá vivendo um bom momento Vem de 5 vitórias consecutivas É um time que tá Na partíssima da tabela No grupo A É o segundo colocado É uma equipe Que tem ótimos jogadores Né Como Matias Soares Brian Romero Julian Alvarez Tem também Alianzo Pérez Delacruz Zuculini também Né E a melhor opção Aqui galera Vai ser o River Para vencer fora Pagando ponto 75 Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ali 1 ponto 85 Beleza E um possível placar exato 2x0 Para o River Plate Beleza Pulamos agora Para o Brasileirão Série A Jogo entre Flamengo Contra Palmeiras Esse jogo rola Às 7h30 da noite Galera Nesse confronto Eu acredito Que bate ambas marcas Né Porque Se a gente for pegar O elenco do Flamengo Né O time do Flamengo Tem ali quem Gabigol Bruno Henrique Arrascaeta Everton Ribeiro Andréas Pereira Tem ali Marinho Que entra no segundo tempo Né E se a gente for pegar O time do Palmeiras Tem ali Rafael Veiga Jogando bem Dudu nem se fala Tem Rony Gustavo Scarpa Danilo Tem também ali Zé Rafael Né E pela qualidade técnica Que essas duas equipes tem Né A gente espera ver gols Então a melhor opção Aqui vai ser o que? Jogo de ambas A equipe marca Tá pagando ali 1 ponto 80 Beleza E a opção mais arriscada Handicap zero A favor do time Do Flamengo Que é o empate anula Paga no ponto 45 Né Já que o Flamengo Vai jogar com o apoio Da sua torcida Beleza E um possível placarizar Até 2x1 Pro time do Flamengo Pulamos agora Para o Paraguai Primeira divisão Abertura Jogo entre Libertade Contra Resistência Esse jogo rola 9x15 da noite Bom galera Aqui o Libertade Muito favorito Né Porque jogando em casa É um time Que vem embalado Né Vem ali de 5 vitórias Seguidas Jogando em casa Pega o time Do resistência Que é muito inferior Tecnicamente E a melhor opção Aqui não vai ter Para onde correr Não É o time do Libertade Para vencer Jogando em casa Paga no ponto 40 Opção mais arriscada Jogo acima De 12 gols e meio Paga no ponto 65 Beleza E um possível placar exato 3x0 Para o Libertade Beleza Pulamos agora Para a Copa da Liga Profissional da Argentina O jogo que vai rolar Um pouco mais tarde Confronto entre Boca Juniors Contra Contra Godoy Cruz Esse jogo rola Às 9h30 da noite Bom galera Temos um Boca Muito favorito Né Porque jogando em casa É um time bastante forte De 5 jogos Que o Boca Juniors Fez Jogando em casa Ele só perdeu Apenas um jogo Né O Godoy Cruz Fora de casa Até não tem jogado mal Porém É bem inferior Tecnicamente Né E o time do Boca Juniors É um time que tem ali Vilhetano Jogando bem Dário Benedetto Também Tem ali Oscar Romero Cristian Pavon Campuzano Também Tem ali também Eduardo Sálvio Né Que é um ótimo jogador E acredito galera Que dessa vez O Boca Juniors Não me decepcione Né Porque ele já me decepcionou Ali contra o Lanús Né Então Vou fazer mais uma fé Nesse time do Boca Juniors Acredito que dessa vez Ele deve vencer Então A melhor opção aqui É a vitória do Boca Pagando ali 1.65 Caso estiver com medo De uma possível zebra Você pode pegar Ambas marcas Pagando 1.95 Beleza E um possível placar exato 2x1 Pro time Do Boca Juniors Beleza Pra finalizar agora Lá no Equador Liga Pro Primeira fase O jogo que rola Um pouco mais tarde Confronto Entre Barcelona De Guayaquil Contra Gualaceu Esse jogo rola Às 10 horas da noite Aqui eu não vou nem Enrolar muito galera O time do Barcelona De Guayaquil Muito acima Tecnicamente Né Jogando em casa É muito forte Vem ali de 1 empate 4 vitórias Dos últimos 5 jogos Que fez em casa Então Melhor opção Vitória do Barcelona De Guayaquil Pagando 1.40 Opção mais arriscada Jogo acima De 1 gol e meio Pagando ali 1.33 Impossível placar exato 2x0 Pro Barcelona De Guayaquil Beleza E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Pra vocês A primeira lá Pela França Liga 1 O time do Médici Para surpreender O time do Loriente Pagando ali 5 Estava pagando 5 Galera Já diminuiu Pagando ali 4.75 Né Duas equipes Que estão acelando Bastante Como vocês estão Observando aí E por que não O time do Médici Não surpreender Pagando ali 4.75 Beleza Próxima zebra Lá pela Inglaterra Lá pela Inglaterra Premier League O time do Arsenal Para surpreender O time do Chelsea Pagando 4.33 Né Eu sei que muita gente Vai dizer Ah mas o Chelsea Não perdeu esse confronto Meus amigos O Chelsea perdeu Pro Brentford Em casa Perdeu pro 4 a 1 Né O Arsenal Tá numa fase ruim Tá Só que é um time Que tem ótimos jogadores E pode muito bem Surpreender fora de casa Pagando ali 4.33 Beleza Uma ótima zebra Próxima zebra Lá pelo Equador Liga Pro Primeira fase O time do Guayaquil City Para surpreender O time do 9 de outubro Pagando 5 Né Duas equipes Que estão assilando Bastante Como vocês observam E por que não O time do Guayaquil City Não surpreender Pagando ali 5 Beleza Próxima zebra Lá pela Copa da Itália O time da Fiorentina Para surpreender O time da Juventus Pagando 4.20 Né galera Uma ótima zebra Porque no jogo da ida Foi na casa da Fiorentina Né E a Juventus Acabou vencendo Né Agora o jogo da volta A Fiorentina Vai jogar fora de casa É uma equipe galera Que tá jogando bem Vem de 4 vitórias Em um empate Né E pode muito bem galera Surpreender fora Pagando ali 4.20 Né No meu ponto de vista É a melhor zebra Que temos Para esta quarta-feira Beleza Última zebra Lá pela Suécia Alvescan O time do Sirius Para surpreender O time do Emi Jaubai Pagando 4.75 Né O time do Sirius Galera Tá numa fase Muito boa Vem ali de 3 vitórias E 2 empates Tem jogado bem Pode muito bem Surpreender fora de casa Pagando 4.75 Beleza E um aviso Muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebra Porque o índice de acerto É muito baixo Beleza E é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu só lacionei Para você que foi essa ótima tripla Que tem aí o time do Barcelona De Guayaquil Para vencer casa Pagando 0.40 O time do Boca Juniors Para vencer casa Pagando 0.65 E o time do Libertade Para vencer casa Pagando 0.40 Beleza Uma ótima tripla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu só lacionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí o time do Real Madrid Para vencer fora Pagando 0.67 E o time do PSG Para vencer fora Pagando 0.50 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza E um aviso muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui E Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus